Um lançamento comprido ali do lado do campo. Gordado, olha aí. Pensou direito e passou errado. Aí não adianta nada. A intenção foi ótima, mas na prática... Olha ela lá, vai, 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 vai. Messi marcou um braço. Quando eu era moleque, a gente chamava esse negócio aí de com relâmpago. O recado já foi dado logo de cara. Já conseguiu fazer o que queria. Cruzamento milimétrico e a finalização também. Olho aberto, técnica, força, um belo gol de cabeça. E olha lá. Puxaram seu tapete logo no começo. Branqueou a berinjela aí, hein, Maran? Branqueou a berinjela aí, cidadão. Mete lá no meio do pagode. Não fica inventando moda, não. Branqueou, limpou a jogada e saiu por mim. Que belo movimento de bola. Espeta, 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 espeta. Que tal? Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo. Olha ela lá, dentro da área. O que que eu vou dizer lá em casa depois desse cruzamento horripilante? Gostei, bambu. Opa! Tá no lugar certo o malandro ali pra fazer o corte, hein? Tá certo, tá certo. Pelo chão dificulta a defesa, hein? Opa! Inteligente a jogada do moleque. Jogou pra área. Chegou todo o gol que acabou com a bagunça. Opa! Meteu a mão no sutiã e tirou a amarelinha ali. Olha lá, olha lá. Que bolaça metida ali pela ponta. Não serão, eu tô achando esse passe aí cumprindo demais, hein? Caraca. Olha só o lançamento do menino. Que braço. Tê. Vamos jogar bonito esse time. Tê. Pesse. Ainda não tem jeito. Ali não tem jeito. É um quaredão, viu? Enzo Pérez. Boa com o Messi. Agora ele já matou a bota. Boa, boa. Não pode arrem. Olha aí, olha aí. É, rapaziada. Tá doidinha pra fechar o caixão logo, logo. Sensacional o gol do moleque. Chega de azeite. Esse cara é impressionante. Quando a bola chega pra ele em qualquer lugar, os clubeiros já começam a comemorar o gol. O jogo aconteceu de novo. Estamos agora com 2x0 no placar. Tem aquela bobagem de dizer que 2x0 é um placar perigoso. 1x0 é mais perigoso, né? Agora é só ficar esperto, né? Segura-se de boa, mas ele não vai parar não, hein? Rafa. Drogou a bola. Enzo Pérez. Paulo Dybarra, gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo, mais uma chance para marcar, jogou para onde o nariz estava apontando e acabou arrumando a cozinha, tem que ser assim, de prima para afastar o perigo. Enzo Pérez, porra meu, olha que lançamento que ele fez, mas ele tentou mandar lá para frente, olha o meu, Zé, meu cidadão, estava sozinho no meio do pagode aí, hein? Parece que ele não confia muito no goleirão, né? Mas pegou bem na bola. É isso, bonicão, tomou a bola na categoria. O que tal? Caraca. Está coxo de ver a categoria, olha só. Oh, o cara pitou. No fim do jogo, uma falta. Opa, opa. Foi nele. Uma finalização espetacular. Que golaço. Com três gols de vantagem, o jogo está decidido. Esse cara é bom na bola parada, hein? Acho que nem com a mão ele ia colocar tão bem essa bola. Que golaço. Esse terceiro gol foi feito com estímulo. Ninguém faz tanto gol por acaso. Ele está merecendo ficar com essa atuação para a história da vida dele. Fim do primeiro tempo. Aplausos. Obrigada. O técnico já fez a resenha, a parte dele é agora e sempre, é com os jogadores, eles que se virem para tentar virar o placar. Que lindo, López. O pessoal sabe rodar a criança. Arrepiou todo em cima dele e acabou fazendo essa palma. Meteu o telhado nele. Foi dele! Quantas pás de terra eles vão jogar em cima do caixão, hein? É, rapaziada, na hora que parecia que estava tudo certinho, ele foi lá e guardou. Tem um momento em que não há demérico da equipe que leva um gol. Merda é muito maior de quem consegue achar uma brecha, achar um buraco, que não fez muito bem. Hector Vinalba. Agora, né, agora são eles que vão ter que arrumar a grafadura aí. Opa, apareceu um chuteão, mas saiu uma zagueira. Cadê a zagueira? Cadê a zagueira? Vai entrar! Pra voltar o jogo. Olha só, a defesa jogando em sério. Jogou a bola lá na ponta. Mandou, Babu! Essa foi pra fora. É preciso fazer algo pra diminuir a desvantagem. De repente, arriscar de ir ao na distância. Por que não? A bola não foi e da zagueira. A bola não foi. A bola não foi. A bola não foi. Enzo Pérez Olha só Que bola enfiada pelo alto Tá certo, tá certo Pelo chão dificulta a defesa Alejandro Gomes Armou um lance de gol até aqui Esse passa por cima de qualquer defesa Os caras da zaga de seguida Caras da zaga Vamos lá. Vamos lá. Isso que é inteligência e a tal da boa leitura do jogo. Viu que o adversário podia errar, forçou o erro dele, recuperou a bola lá na frente, depois saiu para o abraço do Carlos. Agora sim, vamos fechar o Cajão, com aquele partido da viúva, e vamos de bala. Vamos de bala. Se ele me ficasse a bota para interceptar a bola, a coisa ia ficar feia. Fez o passe por entre os zagueiros. Esse é o típico do cara que, mesmo quando não está legal, chama a marcação do adversário e abre espaço para os companheiros. Alejandro Gomes vai tentar levar o time para o ataque, hein? Basta. Pegou pesado, hein? Tem falta, sim, senhor. Opa! Que bela bola pelo ojo, hein, Maran? Vai tentar achar alguém lá na área. Palo de bala. Que bolaça! Vai, 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 que daí é meio gol? Não faltam opções. Por quê? Porque quem vai mandar essa lá para o meio do pagode? Basta. Bruno Alves. Um passe. Abriu o jogo pela lateral. Botão de mão, se pra cozinhar. Quatro minutos além do tempo. Tá certo, tá certo. Tô no chão, dificulta a defesa, hein? Boa jogada na zaga. A galera vai enlouquecer com o esforço dele. Lugias. O maior time que fizer agora não vai fazer mais, não, hein? Gostei. Gostei desse passe. E por muito pouco não somos testemunha de uma... Vamos lá. Obrigado.